Neste momento, nós vamos focar o uso de streams para a realização de cópias para fazer em paralelo o processo de cópia de dados CPU, GPU, GPU, CPU e ao mesmo tempo, eventualmente, a gente executar os kernels Isso é possível, porque nas arquiteturas mais recentes de GPUs há um grande incremento no DMA O DMA é um componente da GPU, que significa Direct Memory Access E o DMA, ele permite que, ele faz a gerência de cópia de dados do fluxo de dados entre a CPU, GPU e vice-versa sem intervenção da GPU propriamente dito, do chip da GPU O DMA realiza essa cópia Então, a GPU fica lá, sem fazer nada O DMA é que toma conta desse processo de vai e vem entre memórias Como essa gerência de cópia vai acontecer, digamos assim, mecanicamente Nós vamos ter uma restrição Que é o seguinte Os dados que vão estar na memória da CPU Não vão poder migrar Não vão poder sofrer paginação Não vão poder sair de um lugar do espaço da memória para outro Por quê? Porque o DMA já vai saber, já vai ter de antemão informado Qual é o espaço que ela vai começar a fazer a cópia E não vai haver mais intervenção Na indicação desse espaço de memória Então, uma restrição que nós temos para o uso de concorrência No processo de cópias É que os dados de CPU têm que ser, vamos chamar de page locket Eles não vão poder sofrer paginação Vocês sabem, na verdade, que a CPU faz paginação Para poder reorganizar as informações da memória RAM E, eventualmente, poder utilizar o espaço Senão a gente tem muitos buracos Ou muitos espaços vazios que acabam não podendo ser usados Pelo espaço não suficiente que vai ficando entre um dado e outro E aí, automaticamente, o sistema operacional faz uma paginação Para, digamos assim, dar uma ordem na memória E otimizar o espaço Bom, infelizmente, para usar esse recurso de streams Em cópias de memórias Nós não vamos poder permitir que haja paginação E, para isso, há duas estratégias Para a gente informar a CPU Uma é usar essa função CUDA Host Alloc É igual a uma lock Não tem nenhuma diferença a uma lock, na verdade Só que o sistema operacional já vai saber que Esse espaço de memória não vai poder sofrer paginação Eu vou preservar sempre Vou manter esse espaço aqui sempre o mesmo Esses dados aqui Esse ponteiro que você está criando Para esse espaço aqui Vai ser sempre no mesmo endereço físico da memória E aí eu garanto que aquilo, enquanto eu estiver usando, não vai sair dali É uma restrição que isso nos traz Uma limitação É que, eventualmente, a nossa memória pode se esgotar mais rapidamente A nossa memória RAM Porque, enfim, você acaba podendo criar espaços não utilizáveis Em função da gente ficar alocando e desalocando coisas Que acabam gerando lacunas aí na memória Que não podem ser, eventualmente, usadas de forma contínua Na forma como nós íamos trabalhando até agora Nós, basicamente, fazemos toda a parte de alocação e cópia de memória Dessa maneira que está aqui Fazemos o malloc para CPU O kudamalloc para GPU E depois fazemos a cópia de memória Neste caso, host device E lembrando que esta função Kudamalloc para CPU Ela tem uma sincronização embutida Isso significa que, enquanto esta cópia está sendo executada Há uma sincronização necessária Acontecendo entre a CPU e a GPU E também entre o kernel Então, se a gente chamar o kernel logo aqui na sequência A gente pode ter certeza que este kernel pode usar os dados aqui Que foram transmitidos para o device Porque foi colocada uma sincronização Portanto, o kernel só vai ser executado Depois que esta cópia tiver sido concluída Bem, se nós queremos agora paralelizar esta tarefa E fazer a cópia e a execução de kernel De forma concorrente, de forma simultânea Então, a gente vai ter que mexer um pouquinho A primeira coisa que nós vamos fazer É justamente trocar o malloc da CPU Pelo CUDA Hostaloc É mais ou menos igual A ideia é a mesma Nós vamos ter um ponteiro Para este espaço de memória Que vai ser tratado absolutamente igual Só que internamente A CPU já sabe que Não vai poder fazer paginação nesses dados Portanto, vai estar preparado Para que o DMA possa fazer Gerenciar esta cópia automaticamente Depois fazemos o malloc da GPU Normal, nada demais Só que Logo em seguida Nós não vamos mais usar o CUDA MEMCOP Porque o CUDA MEMCOP Ele te obriga a ser sincronizado E o que nós estamos justamente querendo fazer É des-sincronizar Nós queremos fazer de forma assíncrona Nessa tarefa Bem, então nós vamos usar uma outra função Que é a função CUDA MEMCOP ASSYNC E quando nós A forma de usar é basicamente a mesma Não tem nenhuma diferença Inclusive a diretiva aqui da cópia Host to device Ou device to host Só que agora Essa cópia é assíncrona Significa que Tão logo essa cópia seja disparada Logo em seguida Vamos continuar executando O que estiver aqui embaixo E obviamente Vamos ter que ter muito cuidado Porque Se essa cópia Foi disparada E logo na sequência Eu chamo um kernel Se esse kernel For usar Alguma coisa Que você Supõe que a memória Já tenha Copiado antes Ih, caramba Pode ser que não tenha Chegado lá ainda Ou se a CPU For fazer alguma coisa E tudo mais E usando O resultado Que você Supõe que foi Enviado de volta Para cá Bom Você não tem certeza Que esse resultado já chegou Porque é assíncrona Então pode estar acontecendo Enquanto ele vai começar A executar a linha de baixo Então nós vamos ter que Tomar cuidado E colocar algumas Sincronizações Só aproveitando Existe uma Eu falei que existiam Duas maneiras De fazer O malloc da CPU De forma A bloquear a paginação E a outra forma É Basicamente Usar o próprio malloc Como a gente usou Mas aí a gente usa Essa função do CUDA Cuda host register E a gente coloca Esse espaço de memória Da CPU Que a gente vai Querer que Não sofre a paginação A gente tem que dizer O quanto Desse espaço de memória Não vai ser paginado No caso Tudo E pronto É a mesma coisa Só que aí Se a gente fizer isso No final A gente tem que Lembrar de fazer Um Host unregister Um CUDA host Unregister Para poder Depois disso Fazer a liberação Do espaço Do espaço E aí Depois